O que é a Catedral? Todos esses ciclos, então, que a Catedral está mostrando na própria estrutura dela, com essa ideia de sacralizar os ciclos, de alguma maneira, é fundamental para o processo de evolução humana, ou da alquimia humana, dentro dessa chave que na Idade Média usava, ou seja, essa transmutação do ser humano em algo mais elevado, ou seja, todo o nosso potencial para que se realize tem que haver essa transmutação, tudo que há em nós de grosseiro, de duro, que se transforme, se sutilize, e que a gente possa ser cada vez mais sábio, com mais de tudo. Então essa seria essa obra alquímica, digamos assim, esses ciclos que a gente viu, que as Catedrais mostram, seriam os ciclos na evolução humana. Então à medida que a gente sacraliza esse tempo, esse tempo agora tem um sentido profundo, ele vai ser um tempo potencializado, que uma coisa é o viver a vida toda sem sentido, a outra coisa é viver um ano com um sentido profundo e com um processo bem claro, definido de evolução, de crescimento, por exemplo. Então essa nossa consciência desses ciclos, ou essa nossa visão, esse sentido mais amplo desses ciclos, faz toda a diferença. Então a própria alquimia é esse processo. Na alquimia medieval mesmo, tinha aquele processo de transformar o chumbo em ouro, então tinha aquece o chumbo, põe a água gelada, tem os solventes, dissolve com agulha. Então esse processo, digamos assim, mostra simbolicamente uma alteração, uma transmutação química do chumbo em ouro que a natureza faria em milhões de anos. Se eu estou consciente desse ciclo, dessas leis, eu posso acelerar isso para um ciclo bem menor. Então é a mesma coisa com a própria vida humana. Então à medida que nós temos um sentido elevado e eu trabalho conscientemente nessa escala do tempo, um dia pode valer mais do que um ano. Ou seja, se eu acordo de manhã cedo, é como se eu estivesse nascendo. Então, opa, agora eu nasci, agora é uma chance que eu tenho de crescer, de ajudar as pessoas, de entender os mistérios da vida. Então se eu tenho um dia com essa mentalidade, eu vou estar buscando me aperfeiçoar, superar meus limites, entender, desenvolver meus potenciais. E chega no final da noite, é como se fosse uma morte. Ao mesmo tempo que um dia é um ciclo completo, também simbolicamente num dia pode estar a nossa vida toda, como a gente viu nos ritmos das catedrais. Cada dia nosso, se eu fosse viver como uma existência, eu poderia qualificar muito mais. E o que eu ia aprender, às vezes em 10 anos, eu posso aprender num dia ou num ano. Essa alquimia interna vai estar ligada a esses ritmos conscientes de trabalho, né? De ver os meus defeitos, de botar à luz esses defeitos, reconhecer eles, de trabalhar, melhorar eles, ver a qualidade que está faltando, né? Esse processo de transmutação aí seria o fundamental. E a catedral estaria mostrando, estaria nos lembrando isso. Nós não estamos aqui à toa, estamos aqui para nos transmutarmos, para melhorarmos como seres humanos, certo? Obrigado por ter ficado até o final. Te convido a se inscrever em nosso canal. E lembre de clicar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E lembre de clicar o sininho para receber notificações de novos vídeos.